Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgo tan, estou aqui com a Carol Simão para a gente terminar a nossa experiência de leitura em dois irmãos do magnífico, magnânimo Milton Ratum, que livro sensacional. Tudo bem, Carol? Tudo bem, pessoal. Oi, aqui é a Carol Simão, Tiago André Monteiro. Que livro? Que livro? Olha, de todos os diários de leitura que a gente fez até hoje, tirando da Agatha Christie, que é o amor da minha vida, eu posso falar, leiam... O Fernando vai ouvir isso aí, hein? Leiam Dois Irmãos, de Milton Ratum. Eu terminei de ler esse livro e falei para o Fernando, você tem que ler esse livro. Você tem que ler esse livro. Você tem que ler esse livro. A gente já fez aqui livros maravilhosos. A gente já fez Os Irmãos Karamazov, a gente já fez Grande Sertão Veredas. E são livros fantásticos, mas são livros mais longos, que exigem um pouco mais, assim, de tempo, que às vezes a gente não tem. Mas Dois Irmãos, numa sentada longa, assim, de um final de semana, que você pega e para ler, você mata. Porque a história é muito cativante, sabe? Foi um tormento ter que ficar seguindo o cronograma e ter que parar naquele momento. Ai... Que livro, que livro, que livro. É, foi difícil mesmo, porque explicando esse tormento, né? A gente tá gravando o Diário de Leitura, então a gente, antes de gravar, a gente evita de ler o que vem na próxima gravação. Exato. Pra que a gente tenha exatamente a experiência disso ali até aqui, na hora da gravação. Então várias vezes assim, você tá lendo e quer continuar, quer muito continuar. Só que tem que gravar o diário de leitura até ali, então se eu continuar eu posso influenciar trazendo alguma informação que eu não deveria pro episódio errado. É essa angústia que eu vivi muito também. E como é gostoso a gente ganhar um livro pra gente evangelizar as pessoas, né? De leia esse livro, leia esse livro, né? Puxa, é muito bom. Tão feliz porque tá no vestibular da FUVEST, de novo, porque vai ter um monte de gente reencontrando esse livro, né? E eu também tô feliz porque agora que terminou a experiência de leitura, eu tenho duas tarefas muito boas, né? Não sei se nem se dá pra chamar de tarefa, né? Que é assistir o seriado, a minissérie lá, produzida pela Globo, e ler os quadrinhos que eu tenho também. Olha que legal. Eu não tenho os quadrinhos, mas acho que vou atrás, porque visualizar o que a gente já visualiza mentalmente, deve ser muito legal. Eu estou assistindo a série, falei aqui pro Tam. E ainda bem que eu li o livro primeiro. A série tá muito linda visualmente, a fotografia, trilha sonora. Eu acho que a escolha dos personagens ficou muito, muito, muito bacana. Mas, por ter lido o livro, já tá com a história construída na mente, quando a gente assiste a série, a gente já toma pequenos spoilers. Não é nada que comprometa a sua experiência, mas ler antes é sempre melhor. Então, leiam. Leiam antes e depois, pra quem puder assistir a série, porque tá no stream, né? Então tem que pagar, etc. Vão atrás, porque tá fantástico também. Eu tô no terceiro episódio atualmente, e pretendo finalizar. Mas assim, tô... Nossa, eu tô assim, extasiada. E sabe o que é legal, Tam? A gente fala sobre os clássicos nacionais, né? Ai, Machado de Assis, ai, Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, acho que até mais recente do que o próprio Machado. Mas a impressão que eu sempre tive é que ler os clássicos é tão chato, é tão maçante, é tão antigo. Olha a linguagem que eles usavam. Só que o Milton Ratum, pra mim, já é um clássico. E é um clássico moderno. Tá aqui colado, né? Na linguagem com a gente, né? É, ele ainda tá vivo. A gente consegue acompanhar algumas entrevistas dele. E assim, eu fui apresentada ao Milton Ratum pelo livro Dois Irmãos. Mas eu quero muito ir atrás dos outros livros dele. Porque eu tenho certeza que a narrativa é muito parecida. A lista só cresce, Carol. E o Zafon, que eu tenho vários livros e não li mais nada. E o Dostoiévski, que eu tenho a coleção inteira e só li dois, três livros dele. Isso, o que a gente conhece, né? Será que no céu a gente vai ter livros pra ler? A gente vai ter a chance de ler isso. Ou vai ser que nem o Matrix, senta ali... Opa, já li Dostoiévski. Ah, não, cara. Não dá. A gente tá lendo... Já leu, né? Mas a gente grava hoje, no dia da gravação desse episódio, né? Então, pra você que acompanha o podcast, tudo já aconteceu aí, tá tudo nos feeds. Mas a gente tá lendo Sociedade do Cansaço. E eu não vou arriscar o nome do autor, porque eu não tô com o livro aqui. Mas é uma coisa chinesa. No último anexo do livro, ele fala um pouco sobre o parar, né? Sobre parar pra festejar, pra celebrar e tudo. Enfim, tem uma analogia muito boa e tal. Mas a gente fala isso no literário lá, depois você ouve. Mas ele aproxima muito a ideia de que a arte é uma das atividades do ser humano onde a gente faz o tempo parar. Ou pelo menos deveria fazer com que o tempo parasse um pouco. E aí eu fiquei pensando a literatura como arte, né? Isso foi um pensamento meu, não tá no livro. E me ajudou a pensar em coisas como... Como é triste a gente pensar numa leitura dinâmica. Porque é essa ansiedade do ser humano de... Não, eu tenho que colocar o relógio nas coisas. Eu tenho que ter uma performance melhor aqui. Senão o tempo urge, sabe? Aquela coisa assim. E isso me deu até uma alegria pelo fato de eu ler lento, sabe? Porque eu tô consumindo uma arte. É, você vai degustando. Então é um momento onde o relógio não tem que fazer parte do momento. Não tem que fazer parte da coisa. Então o livro assim me transporta pra um outro lugar atemporal onde eu fico lá. É muito bom isso. E é muito legal quando a pessoa fala... Carol? Carol? Oi, Carol? Oi, oi, desculpa. Tô te chamando aqui um tempão, desculpa. Tô lendo aqui e tal. Eu tava em outro mundo, né? Esse negócio que você falou de tempo é muito interessante. Eu tenho alguns aplicativos que eu gosto. Não é pra... Ai, quantos livros eu li no ano. Mas é que às vezes eu esqueço os livros que eu li e eu gosto de anotar. Então eu tenho um aplicativo que eu vou colocando lá os livros e também já consigo colocar uma nota. Notas pessoais do que eu gostei do livro ABC. E nesse aplicativo tem lá... Ah, veja em quanto tempo você vai ler esse livro. E eu fiz essa experiência uma vez, mas porque o aplicativo era novo e eu não sabia o que era, então eu cliquei lá. E tipo, eu li um capítulo em 25 minutos. Eu falei, mas que bobagem. Aí tá falando lá... Nossa, demais. Em duas horas você finaliza esse livro. Eu falei, não, não é assim, sabe? Pra mim não tem... Eu sou muito como o Tan. Não tem necessidade de você ficar quantificando o seu tempo. Pelo contrário, quando eu paro pra ler, é um tempo ali que é muito engraçado. Nossa, não tem nada a ver com o podcast, mas eu vou falar uma coisa. Eu gosto de ler de noite e de manhã bem cedinho. E eu gosto de ir pro meu quarto e fico ali quietinha no meu canto, enquanto o Fernando fica com o Benjamim na casa, né? E aí outro dia eu tava lá lendo minhas coisas, aí o Fernando chegou, depois chegou o Benjamim. Aí eu olho assim pra eles, aí o Fernando, tá, entendi, você quer ser um momento, né? Eu falei, é. Entendeu? Então é um momento. Pode ir embora. Aí a gente tá enchendo o saco, né? Falei, não, vocês tão apenas, né, tirando o meu momento aqui de leitura. Então é muito isso, entendeu? Eu acho que ler tem que ser prazeroso. E a gente aqui no Ictus, a gente lê muita coisa por prazer, mas a gente lê muita coisa por compromisso com a galera, né? Então, a gente... Mas eu não quero perder esse prazer em ler, entendeu? Eu gosto muito do que eu faço, do... Tenho certeza que o Tan também tem essa mesma opinião. E, ai, gente, é o trabalho dos sonhos. Mas você ouvinte tem que ajudar pra que esse trabalho continue, tá? Antes da gente entrar no livro, assim, né? Se você não sabe, a gente tem um financiamento coletivo no Catarse, onde vocês podem sim ajudar pra que esse sonho que a Carol falou, né, do Ictus, continue sempre vivo. A gente oferece várias coisas de graça pra vocês, muito conteúdo, a gente tem muito podcast, como você já sabe. A gente tem a gestão toda da parte da comunidade literária no Discord, que, graças a Deus, tem crescido bastante. As pessoas lá interagem, as pessoas leem com a gente, as pessoas assistem os podcasts, as pessoas conversam sobre as leituras. E a gente oferece sempre tudo de graça pra vocês. As únicas formas que vocês podem nos retribuir esse trabalho, e de fato é o nosso trabalho, entenda isso, né? É você fazendo suas compras na Amazon, seja de livros, ou seja de qualquer outra coisa, através do nosso link de afiliados. Basta partir de ictus.com.br barra Amazon, ou você se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes lá no Catarse. Você pode escolher qualquer valor, e pode ser muito pequeno esse valor mesmo. Um valor mensal que a plataforma vai cobrar de você, seja via boleta ou via cartão, enfim, tem as formas de pagamento lá na plataforma que você pode escolher. E com isso você tá fomentando a cultura, fomentando que espaços como esse de conversa literária existam. Então considera com carinho ser um dos nossos mantenedores, acessa catarse.me barra ictus. A gente deixa todos esses links aí na descrição do programa. E realmente venha pro barco com a gente, e não só, obviamente, participe financeiramente, mas participe com a gente no Discord, ouvindo o podcast, divulgando o podcast, que tudo isso ajuda pra que essa bola de neve boa aí cresça cada vez mais. Amém, amém. Se você não acredita na gente, entra lá no Discord e pergunta pra qualquer pessoa que eles vão falar que a gente é legal. É... É... Mas vamos lá, Milton, Ratum, Dois Irmãos, Último Dia. Hoje são quatro capítulos, né? Nove a doze, mas super curtinhos, né? Ai, fiquei tão triste. Fiquei tão triste, assim, eu fiquei muito satisfeita com o final de alguns personagens, mas fiquei muito triste, né? Porque é incrível. Ah, eu não fiquei satisfeito com ninguém. Com ninguém? Porque todo mundo ou acaba morto ou sozinho. Não tem. Quem que ficou bem na história? Ah, velho, semilhança, Tã. A vida é assim. Nem sempre é o final feliz. Eu sei, mas é uma depressão, assim, no final, né? Você fala, puxa, pode ser que no final meus filhos foram embora. Espero eu que com as suas famílias construídas, né? Mas nem isso teve no livro, né? Todo mundo ficou sozinho, não tem descendência, não tem famílias, não tem filhos. Simplesmente a existência desse núcleo todo deixa de existir, vai. Mas potencialmente com alguma continuidade aí é o Nael, que finalmente aparece o nome do personagem narrador, né? Um nome bem bonito, aliás, gostei. É, Nael era o nome do pai do Halim. E olha que legal, gente. No capítulo 9, a gente tem aqui a despedida da Domingas. Domingas, com seus cinquenta e tantos anos, acaba ficando assim... Eu acho que a depressão, né? O cansaço, o trabalho duro... Ela morreu de triste, eu acho. De depressão mesmo. Eu concordo com isso. Só que antes de morrer, ela chamou o filho dela e ela falou, ó, seu nome é Nael, porque o Halim pediu pra colocar o nome do pai dele em você. E aí a gente já fica naquela expectativa, né? E fala que o Halim é o avô dele, né? É o avô dele. Ó, eu fico até arrepiada, porque foi assim... A gente ficou aqui o tempo todo falando, ah, será que é o Yacub? Será que é o Yacub? E não fica claro se o Yacub e ela tiveram realmente um relacionamento, né, amoroso. Ah, pra mim fica muito claro. Sério? Assim, pra mim ficou aquela... Nossa, demais. Pra mim, assim, os dois tinham um carinho de relacionamento amoroso mesmo, com sentido. É, tá. O tempo todo. E tanto que a gente vê que como ela sofreu com o relacionamento dele com a Lívia, né? Isso. Deixa eu ver se eu acho esse trecho aqui. Aqui, ó. Murmurou que gostava tanto de Yacub desde o tempo em que brincavam, passeavam. Aqui, num primeiro nível, remete a ele criança. Mas lembra que a Domingas, ela é indígena. Sim. E indo até pro vocabulário que o Macunaíma, que é o mesmo contexto ali cultural, apresentou pra gente, esse brincavam tem outra conotação. Eu, pelo menos, imaginei. Ah, é verdade. Nossa, eu tinha esquecido dessa expressão, né? É, então. E aí segue no texto. O Omar ficava enciumado quando viu os dois juntos. De novo, pode ser algo da infância, né? No quarto, logo que o irmão voltou do Líbano. Cara, logo que o irmão voltou do Líbano, ele já tem 18 anos, lembra? Ele volta com 18 anos do Líbano. Ele ia ficar no quarto com ela com 18 anos brincando. Não, o pior é a frase seguinte, né? Infantilmente falando. Continua aí. Com o Omar, eu não queria. Aqui é uma aspas para Domingas. Com o Omar, eu não queria. Reticências, reticências poderosas, né? Uma noite, ele entrou no meu quarto fazendo aquela algazarra bêbado, abrutalhado. Ele me agarrou com força de homem. Nunca me pediu perdão. Que triste. E foi só até aí que ela relatou o abuso que ela recebeu do Omar. Mas acho que não precisa mais, né? E aí depois disso, ela engravida. E assim, nem nós, e acho que nem ela, sabe quem é o pai. Porque pode ser o Jacob e pode ser o Omar. E a gente fica na dúvida, e acho que essa dúvida ter ficado no ar, foi muito boa e potente para o livro, assim. Porque não dá para dizer para o Noel que o Omar é o seu pai. O que talvez dê para dizer é, olha, o Halim não é. Aparentemente não teve, pelo menos, indícios na história de que... A menos daquela que, ah, ele saía e brigou na rua, lembra? Mas também a Domingas não está naquela cena. Não, prefiro pensar que são gêmeos. Não tem indícios nenhum de que o Halim... É, então, eu acho que são um dos dois. Mas fica no ar, quem quer o pai? Interessante. Acho que nem a Domingas sabia. Talvez por isso que ela nunca falou com todas as letras para o filho. E ela, obviamente, acho que tinha muita vergonha. De ter sido estuprada pelo Omar, né? Como é que você fala isso? Não, e tem toda aquela questão, né? Que muitas vítimas se culpam, né? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E por ser uma Índia, a gente sabe que as Índias, em Manaus, ainda no calor, elas vivem... É quente, né? Então, roupas são meio que desnecessárias. Não estou criticando aqui, é uma coisa cultural. E é isso, entendeu? Eu sei que é muito triste, mas, ao mesmo tempo, a gente também vê que ela não renega o filho, né? Em nenhum momento ela fala, ai, você não foi desejado, eu não te amo. Pelo contrário, ela gosta muito dele. Ela pede para ele ficar ali do lado dela. E aí, ela acaba falecendo na rede. O que dá para a gente um... A gente tem que fazer uma nota de correção aqui, né? Eu acho que no último ou no penúltimo episódio aqui do Diário de Leitura, a gente relembrou o texto do prólogo do livro. E a gente fala que a Domingas é a que estava com ela. Não era a Domingas, aparentemente era o Nael. É. Ou alguma outra pessoa. Ah, mas espera aí, eu vou chegar nessa parte. Mas não é a Domingas. Mas eu vou chegar ainda nessa parte aí. A Domingas falece. O Nael fica muito, muito triste. A mãe dele, né, está falecendo. Ele não tem nem coragem de entrar na casa para avisar. E ele espera a Zana ficar chamando a Domingas. Chama, chama, chama. Ele começa a ouvir ela descendo as escadas. Passando pela sala. Indo pelo quintal. Pisando nas folhas secas. Entra na casa que é a Domingas, no quarto onde a Domingas morava, né? E aí, ela também percebe que a Domingas morreu. E ela também fica, assim, totalmente desolada. Porque até esse momento, ela perdeu o Halim. Ela perdeu, na verdade, o pai. Perdeu o Halim. Depois, tem toda aquela situação com o Iacubi. Que ela acha que o Iacubi traiu ela. Não a perdoou e foi embora. O Omar está sumido desde a briga com o Iacubi. E agora, a Domingas se vai. Então, são cinco pessoas que eram muito importantes para a Zana. Sim. E ela fica, assim, totalmente desconsolada. Claro que muito mais pelo Halim e o Iomar. É bonita a cena, que a Zana vê a Domingas morta, né? É. Ela vai lá, se abraça, se ajoelha, né? Do lado dela, abraça ela. Uma cena muito legal também. É o Nael pedindo para a Rania para enterrar a mãe junto com o Halim. Não, mas ele não fala junto com o Halim. E ela concorda, né? Ele fala, ao lado do meu avô. Ao lado do Halim, no jazigo da família. É, porque aí, nesse momento que ele fala a primeira vez, meu avô. Eu achei isso muito bonito. Sim. Ai, gente. Foi um capítulo, assim, muito poético. Ó. Minha mãe... Ah, esses últimos vai quebrando o nosso coração o tempo todo. Minha mãe e meu avô, lado a lado, debaixo da terra, haviam encontrado um destino comum. Eles que vieram de tão longe para morrer aqui. E o narrador continua visitando o túmulo até o presente, né? Vamos pensar que ele ainda está vivo aqui, né? Sim. Antes de virar o capítulo, eu só queria fazer um destaque para a Zana, né? A Zana, lembra que ela não presenciou a briga, né? Sim. Então, na cabeça dela, só o Yacoube sacaneou o Omar na questão do engenheiro e tudo mais. Eu acho que ela nem sabe que o engenheiro está processando eles e, enfim, vai andar um pouco a história aqui. Mas é interessante que com toda a super proteção que ela tem ao Omar em relação ao Yacoube, mais um pouco de falta de informação e o fato do caçula ter ido embora e sumiu, né? Ninguém sabe dele. Ela culpa o Yacoube de tudo. Ela não tem mais o Halim para culpar, né? Porque ela fica jogando a culpa no Halim, mas ela nunca se culpa, né? E ela diz aqui, olha... Mas a imagem do caçula desaparecido a perseguia. Culpava-se por ter escrito a carta a Yacoube. Ok, ela estava se culpando. Chamou-o de intratável e o filho espancado passou a ser o agressor. Olha isso, que forte, né? Chegando tudo, tudo. Tudo, mas desde o início, né? Os próximos capítulos a gente vê como aquela casa que antes era um lugar de festa, um lugar onde eles recebiam muitas visitas, onde eles tinham belas comemorações, se torna um lugar abandonado, né? A Zana, ela pede para levarem o cofre que era do Halim, né? Falar, tira toda a documentação que está aí dentro, porque lembra muito daquele momento em que ele acorrentou o Omar. A Rânia faz o que a mãe pede. E aí a casa simplesmente fica abandonada, né? A Domingas não está mais. Ela fala para o Nael, ó... É, não tem mais ninguém, né? É, por enquanto ainda está a Rânia e a Zana na casa principal. Ah, eles vão sair aqui. E o Nael está lá no quartinho dos fundos, né? Mas a gente vê que o desgosto é tão grande que a própria Rânia fala, ah, vou tomar aqui as minhas providências, vou arranjar meu canto. E ela aluga, né? Não sei se ela aluga, ela arranja lá um quartinho para ela. Ela até fala para a Zana, vem ficar comigo, mãe. Tem um quarto para a senhora, vamos sair daqui. E eu entendo, né? Que quando você tem uma casa muito grande e os filhos vão embora, se casam, enfim, a casa começa a ficar grande demais, né? Então, às vezes, é melhor você se mudar para um lugar menor. Não, e a Zana, ela chamava Domingas e ficava assustando. É. Ela ficava, assim, estendia a roupa do ralinho no varal, montava o quarto do filho, sabe? Montava a mesa, acho que, com o lugar do filho. E aí fala uma hora que a Rânia não suportava mais ver a mãe conviver com fantasmas. Mas tem um outro quesito aqui nessa saída da Rânia e na compra, o aluguel aí do Bangalô, né? Que é a casa nova dela, que ela está tentando tirar a mãe. Mais para frente, isso vai ficar muito claro. Mas na hora que eu estava lendo, eu já falei, ah, já saquei, né? Só a Rânia sabe que aquele engenheiro lá vai estar indo atrás e vai processá-los. Então, na cabeça, assim, eu não li, eu falei, ah, ela vai colocar a casa à venda para pagar esse processo. Ou vai vender a casa para o cara, ou alguma coisa. Então, ela precisa ter algum argumento para tirar a mãe. Só que a mãe não quer sair de jeito nenhum, né? Ela fala, não, esquece, eu não arredo o pé daqui de jeito nenhum. Pode ir para o seu Bangalô, né? E assim, se a Domingas, ela já tinha cinquenta e tantos anos, se o Halim, quando morreu, já passava dos setenta anos, eu lembro que teve um capítulo que falava que a Zana tinha seus sessenta e tantos. Ela acabou se tornando uma mulher mais frágil, então ela escorrega, ela machuca o braço, o braço esquerdo, a clavícula. É, quebra a clavícula, né? Duas vezes, né? Então, assim, ela começa a aspirar cuidados, né? Então, ela não dá para ficar sozinha. E meio que abandona a casa, né? Ela já não está mais limpando a casa, sabe? Nem pede mais para o Nael fazer nada. Ela está totalmente depressiva, a casa está largada. Enfim. E a Zana está... Ah, e a Rania está querendo seguir sua vida, né? Sim, sim. Faz todo sentido. Todo sentido, né? Só que aí nessa, aparece o Benedito, né? O nosso queridíssimo Omar. Cara... Cara... Não, primeiro que assim, infelizmente a gente percebe que o indiano, ele realmente vem cobrar a dívida, né? E ele fala para a Rania, olha, eu quero a casa. E o Iacubi já concordou comigo. Então, a Rania fica meio sem ter o que fazer, né? Então, ela fala, ó, mãe, a gente vai ter que realmente sair daqui. E é um alvoroço, porque a Zana, ela sai toda contrariada. Tem que segurar ela numa rede. Ela foge. Aí o Nael agarra ela. Coloca ela dentro de um carro. Ela sai soluçando. E você imagina, ela cresceu naquela casa. Porque era a casa do Galibe, né? Tem até uma cena muito bonita que ela, de repente, desaparece. A Rania fala para o Nael, fica de olho aí. Só que o Nael gosta de ler. Então, ele fica ali no quartinho dele lendo. A Rania aparece, cadê minha mãe? E aí, eles começam a procurar ela. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tá lá no galinheiro, que era do Galibe. Que ela nunca quis que se desfizesse do galinheiro. E é exatamente a cena do prólogo. É exatamente a cena do prólogo. É, então, exato. Então, realmente, não era a Domingas que estava ali. Era o Nael. Engraçado, né? Como a gente começa a imaginar essas coisas. E aí, a Rania e a Zana se mudam. A Zana é muito contrariada. E eu achei legal, porque o Yacoube combinou com um indiano que o cantinho lá onde o Nael morava devia ser tipo uma edícula, né? Um quartinho lá nos fundos. É, uma casa dos fundos, né? Eu sempre imaginei assim. Era dele. Aquela casinha ali não estava em negociação. E achei legal, porque aí ele falou assim, ó, é sua herança. E faz até um corredorzinho, meio que lateral, que sai pra rua já direto. Assim, ele tem acesso à casa sem ter que passar pelo empreendimento novo. O que eu achei bem bacana, né? Porque pelo menos o moleque que a gente viu desde o seu nascimento trabalhava de graça pra família, né? Pelo menos tinha aí como... Onde viver, né? Fiquei pensando se o próprio Yacoube tinha certeza ou não da paternidade do Nael. Com certeza ele sabia que a Domingas foi... Será que sabia? Agora eu tô pensando, né? Ela foi estuprada pelo irmão. Cara, você vê quanto mal o Omar fez pra ele, né? Vamos imaginar que ele saiba, tá? Olha, teve o caso da Lívia. Que ele pegou a menina que ele gostava. Pelo menos na festa do carnaval. Aí teve a agressão que deixou ele com uma cicatriz pra sempre. No rosto. Aí teve cinco anos, né? No Líbano. Por culpa do irmão. Num lugar que eu... Realmente eu fiquei esperando algum capítulo que contasse o que aconteceu no Líbano. A gente não fica sabendo. Só sabe que provavelmente foi uma época muito desgraçada da vida dele. Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu por lá. Mas, ó, cinco anos... Cinco anos, gente. Cinco anos. A ausência da família, sabe? Largado por todos. Abandonado. Aí, na volta. Tem toda a rejeição do irmão em relação a ele. Toda a... O bullying, né? Que ele sofre. Sei lá. É, tudo. Aí, depois que ele resolve ir pra São Paulo. A ida dele lá pra São Paulo. Rouba o dinheiro. Rouba a roupa. Rouba o passaporte. Rouba as memórias, né? Uma viagem se fingindo pelo irmão. Estraga as fotos do casamento. Aí, volta. Aí, tem a situação onde ele agride ali na rede. E, cara... Eu não ficaria surpreso, por exemplo, se essa venda da casa fosse, de fato, uma reação de vingança do próprio Iacubi junto com esse empreiteiro aí. E eu acho que foi. Eu acho que foi. Dele mesmo, assim. Digo, do próprio Iacubi. Falar, ó, toma a casa no lugar. Tanto que quando o cara vem falar com a Rânia, ele fala, ó, o outro irmão lá, ele já tá de acordo. Será que não foi ideia do próprio Iacubi? Eu acredito que sim. Porque era um jeito dele tirar tudo do Omar. O Omar não tinha nada. E mesmo porque a única pessoa que realmente ele tinha uma relação boa era com a Domingas. Então, quando a Domingas morreu, não tinha mais o que ligar se ele a própria família. Isso pra mim ficou claro. E o Nael vai... Que ele deixa essa herança que você falou. Exato. E aí, a gente vê que a Zana acaba falecendo. Não vê o desfecho dos filhos. Nem pro bem, nem pro mal. Não sabe do que aconteceu de verdade na última visita do Iacubi a Manaus. Pelo visto, o Iacubi não volta mais. Pelo menos até o fim do livro é que ele não volta. Pelo contrário, se comunica com o Nael através de cartas. E fala, quando é que você vem pra São Paulo? Venha pra São Paulo. Vem, não sei o quê. Só que o Nael... Eu entendo o Nael. O Nael, ele quer se distanciar disso tudo também. Porque ele nunca teve um pai. Ele nunca teve a mãe. Sendo mãe dele e só dele. Ele fala, minha mãe nunca descansou. Minha mãe tava sempre trabalhando. Minha mãe morreu com as mãos cheias de calo. Então... E o grande amor da vida dele, que era a Rania. Que ele teve aquela noite com ela. Pô, depois descobriu que era a tia dele, entendeu? É, ele também ficou muito... Ela ficou desgostosa com ele, porque enquanto o Omar esteve desaparecido, a Rania fez de tudo pra poder procurar por ele, né? Pagou, subornou policiais e autoridades. Só que ele era contra isso. Ele falava, não, cara, será que ninguém percebe o quão ruim é esse Omar? E a Rania fala... Não é o que ela fala. Ela fica desgostosa com essa atitude dele. Acho que ela deve imaginar que ele é meio ingrato, né? E ele vai viver a vida dele, né? Ah, ela, de um certo sentido, toma o partido do Omar também, né? Ah, gente. Uma das cenas finais da Zana, eu achei bem, assim, literariamente bonita e triste, né? É a narração, de novo, né? Eu a vi ajoelhada no meio do quarto de Omar, suplicando a Deus que o filho voltasse, orando em êxtase de fervor para que Omar não morresse. Vi o contorno escuro nos olhos embaciados alongados pelas sobrancelhas. O sofrimento de tanta saudade de Halim e do Cassula diluía a beleza do rosto dela. Não a ouvi pronunciar o nome de Yacoube. O filho distante que abraçara um destino glorioso fora banido de sua fala. Eu não consigo imaginar como uma mãe consegue fazer isso de verdade. Realmente, assim, é uma vida muito torta. No capítulo 11, que é o penúltimo capítulo, a gente descobre o que aconteceu com Omar. Depois daquela briga que ele teve, né? Que ele agrediu o Yacoube. Ele tentou entrar no hospital, que o Yacoube estava internado. Tanto que o Yacoube teve que ir para São Paulo mais cedo, porque senão... Escondido, né? Ele foi lá para matar o irmão, eu acho. Gente, que loucura, né? Isso quem descobriu foi a Rânia. Que aí, depois do hospital, ele ficou perambulando por Manaus. Tentou voltar a ver a Palmo Lato. Sem muito sucesso, né? Enfim. Aí a gente vê aqui que ela também tentava falar com o Yacoube, mas o Yacoube não respondia. Ela falava até para os vizinhos. Ah, tenta falar com ele. Manda uma carta. Os vizinhos até mandaram algumas cartas. O Yacoube também não respondeu. Acabou. Depois que o Omar tenta fazer a agressão, a segunda, né? No hospital. O Yacoube sai fugido, mas ele processa o irmão. E ele contrata policiais e tudo para ir atrás do irmão. A Rânia tenta até dissuadí-lo e tal, mas não rola. Cara, o Yacoube já deu, né? Não aguenta mais, né? Pelo amor de Deus. E assim, eu sei que é irmão, irmão gêmeo, sangue do sangue. Mas nunca tiveram uma relação de irmãos. Então, realmente, se você é agredido por alguém, o mínimo que você vai fazer é processar essa pessoa, né? Não acho que o Yacoube esteja errado. Eu acho, assim, que ele acabou se afastando de tudo e de todos. Eu acho, Carol, tá bom? Eu acho isso errado, mas eu entendo o que levou ele. Ele foi afastado primeiro, Carol. Ele ficou cinco anos no Líbano. Ele foi mandado embora. Ele só falou, beleza, vocês querem que eu volte? Eu não volto. Eu vou dar um jeito de sair daqui. Vou fazer a vida. Triste demais. E foi. E aí a gente vê que... Não falaram mais da Lívia, né? A gente nem sabe se ela tá viva, se ele manteve o casamento. Não tem nada, né? Quando a Zana morrer, ela vai falar com a Estelita, né? A Estelita, na verdade, vem falar com ela e aí ela fala umas verdades. Tudo por culpa da sua sobrinha, aquela sirigaita, não sei o quê, que ficou sassaricando com os meus filhos no porão. Mas, gente, né? Ela lembrou a cena do cinema, né? De novo a Zana colocando a culpa em tudo e todos, menos ela. Exato. E aí o capítulo 12, que é o último capítulo, a gente relembra aquele professor, o Laval, que tinha sido morto na época da ditadura militar e que, graças à amizade dele com o Omar, o Omar também estava sendo procurado pela ditadura militar, né? Por assim dizer. É, eu fiquei meio na dúvida o quanto é o fato da proximidade aí com o Laval, porque claramente ele era contra a ditadura e se posicionava de alguma forma. E quanto dessa perseguição tem o Iacubi molhando a mão dos policiais pra realmente pegar o irmão. Acho que talvez os dois. Isso a gente nunca vai saber com certeza, só perguntando pro Milton. Acho que ele não vai responder porque a graça tá em não saber. E aí a gente descobre aqui que a Rania encontra o irmão numa praça e ele tá desfigurado, né? Incrível, né? Ah, virou um mendigo, né? Tá amagricelo, tá com os cabelos compridos, os olhos fundos. E nesse momento a polícia tenta alvejá-lo, né? Ainda fala que não sabe se era pra assustar ou pra matar, mas tem uma enxurrada de tiros. Eles capturam ele, né? A Rania ainda tenta. E fica presa, né? E a Rania faz de tudo pra libertarem ele, né? O que me faz pensar que ela podia também ter sido presa, né? É, tenta subordinar os policiais, mas não rola não. Ele fica preso um tempo. E assim, ele foi condenado e... Acho que como muita coisa na ditadura, né? Ó, é condenado pelo quê? Condenado. Não, mas eu fiz o quê? Condenado. Porque o autor não se preocupa em dizer pra gente o que ele fez. É, só fala que ele cometeu. Talvez a agressão lá do irmão, né? É, mas fala que ele cometeu outros crimes, né? Furtos, é... Sei lá, deve ter se envolvido aí em brigas. Não, não fala realmente, né? Não deixa isso claro. Quando ele sai, quando ele sai do presídio, o Nael vê ele, né? Foi o nosso último encontro. A custa... Ó, saiu a custa dos níqueis acumulados por Rania, né? De novo, é a Rania passando o pano aí pro amor. Ah, antes da saída dele, olha que bonito. O Iacubi mandava cartas pra ele, né? E aí ele fala assim, só guardei um único envelope. Aliás, nem isso. Uma fotografia em que ele, o Iacubi, e minha mãe estão juntos rindo na canoa tracada perto do bar da margem. Ela quase adolescente, ele quase criança. Recortei o rosto de minha mãe e guardei esse pedaço de papel precioso. A única imagem que restou do rosto de Domingas. Posso reconhecer seu riso nas poucas vezes que ela riu. E imaginar seus olhos graúdos, rasgados e perdidos em algum lugar do passado. Nossa, que coisa linda! E sabe o que é engraçado? Demais mesmo. Toda vez que... Acho que todo mundo já perdeu uma pessoa querida, independente de ser família ou não. E... Nossa, a gente... Eu, pelo menos, eu perdi uma senhora que eu amava demais, demais, demais. E eu guardo dois marcadores que ela escreveu pra mim. Eu até me emociono falando assim. E toda vez que eu leio, eu lembro da voz dela e lembro de quão especial ela era na minha vida, sabe? E foi muito bonito ler isso aqui porque realmente eu tenho fotos dela e ela tá sempre sorrindo. E, nossa, é muito gostoso. Então, Milton Ratum tirando aí algumas lágrimas da gente. Sabe o que eu fiz pra preservar a memória de uma pessoa falecida da minha igreja? Dei o nome dela pro Daniel. Nossa! É, e eu... Cara, não teve dúvidas assim, sabe? Quando eu fui nascer... Tanto que o Lucas ia ser Daniel. Que é o mais velho meu, né? E aí depois ficou o Lucas. Mas quando veio outro menino, eu falei, não, agora tem que ser Daniel. E muitos anos depois, o filho desse senhor, né, que era o Daniel, assim, ele morreu quando eu era criança. Eu lembro que ele tava assim, ele morreu em falência dos rins, essas coisas, ele tava bem debilitado. Ele tava hospedado bem nos últimos dias de vida, assim, na casa dos padrinhos de casamento dos meus pais. E eu lembro que a gente veio visitá-los, os padrinhos, né? E aí o meu, eu chamava de tio, né, não tem familiar, mas meu tio Daniel tava no quarto, praticamente morto já. E aí ele foi chamando um por um pra se despedir da família. Óbvio que eu não entendi, eu era criança na época. E aí eu lembro muito... Nossa, sabe aqueles dias da infância que você lembra tudo? Eu lembro que os meus pais, principalmente o meu pai, ele falou, não, vocês não vão. Meus pais ficaram um tempão no quarto com ele. O Daniel também era padrinho de casamento dos meus pais. E aí eles saíram do quarto e eles falaram, não, vocês não vão lá. E, nossa, eu lembro que eu chorei muito, que eu queria ir, que eu queria ir. Não, não vão. Eu devia ter, sei lá, uns oito anos, alguma coisa assim. E aí, assim, por muitos anos eu não perdoei os meus pais por causa disso. E aí depois de adolescente, já jovem, eu primeiro entendi, né, ele tava muito debilitado fisicamente, acho que ele não queria que a gente o visse, ou pelo menos meus pais. Eu achava que meus pais não queriam que a gente tivesse essa visão dele. Mas aí depois de muito tempo, minha mãe falou, o Daniel, naquela conversa que a gente teve, ele pediu pras crianças não entrarem. Porque ele não queria ser visto daquele jeito, porque... Porque ele queria... Porque ele queria que a nossa memória fosse ele espalhado. Pois é. Tá vendo? É tenso. Quem disse que lê não desbloqueia essas memórias? Aí eu, assim, meu filho se chama Daniel por causa dele. E o filho dele, que também era Daniel Júnior, faleceu também há pouco tempo. E numa conversa que minha mãe teve com o filho dele, ele falou, você sabe que o meu neto se chama Daniel por causa do seu pai? Ele falou, não. Que responsabilidade ele tem, hein? Pois é. E eu espero que ele honre o nome dele. Amém. Pois é. Pois é. É complicado. Não, a casa ficou vazia. Não tem mais casa, né? Ela foi, de fato, vendida para o empreiteiro lá. Sei lá que o nome do... O indiano lá, né? A Rânia tá sozinha, solteirona. O Omar tá largado no mundo como um mendigo depois da prisão. Nem em contato com a Rânia, mas ele tem. E a gente tem o Nael morando na Casa dos Fundos. A Domingas morreu, o Halim morreu, o Iacubi sumiu do mundo. Não deu mais sinal de vida para ninguém. E aí o Nael termina falando... A dúvida, né, da paternidade fica no ar. Quem é o pai dele? Ele até fala, né? Hoje penso, sou e não sou filho de Iacubi. Talvez ele tenha compartilhado comigo essa dúvida. O que Halim havia desejado com tanto ardor, os dois irmãos realizaram. Nenhum teve filho. Mas a frase é demais. Alguns dos nossos desejos só se cumprem no outro. Os pesadelos pertencem a nós mesmos. O finalzinho é ele se deparando com o Omar. E achei muito... É, ele tá na casa, o Omar invade, né? Porque não é mais dele. Invade o terreno. Ele vê o Nael dentro da casa. Meio que no mato lá fora, assim. O Nael até fala, será que ele vai pedir desculpas ou não vai? E ele fala, né? Ele ousou e veio avançando os pés descalços no aguassal. Um homem de meia idade, o caçula. E já quase velho, ele me encarou, eu esperei. Queria que ele confessasse a desonra, a humilhação. Uma palavra bastava, uma só, o perdão. Que foi o que o Tan falou, né? E aí, o Omar vira e vai embora. E fim. Tenso. Tenso. Nossa, um livraço, cara. A hora que eu acabei, obviamente, eu sempre tweeto, né? Quando eu termino um livro. O melhor livro do ano, por enquanto. Muito bom, muito, muito bom. Potencialmente, o melhor livro do ano. Vamos ver. E sabe o que é mais legal? O diário de leitura, ele nos proporciona dividirmos as nossas impressões. Mas mais do que isso, como acabou de acontecer aqui comigo e com o Tan, a gente divide memórias, experiências. Então, não foi só ler o livro. O livro, ele trouxe muitas outras sensações e lembranças e momentos. E isso é legal, né? Você lê em conjunto, né? Porque talvez uma pessoa leia esse último capítulo e, ah, legal, bacana. Ah, não gostei e tal. Mas pra outras pessoas, uma frase, uma fala, um personagem te faz lembrar de tanta coisa da sua própria vida. E é isso que torna mais especial, né? É por isso que eu gosto das conversas de peixe grande. Porque, às vezes, o que não me pega, pega outro. E os livros são isso. Eles transformam as nossas vidas. Ah, maravilhoso. Bom, essa experiência com dois irmãos começou, como você já sabe, lá no prefácio. A gente teve alguns episódios aí, já nem sei dizer quantos, do Diário de Leitura. E, em breve, vai aparecer aí no Ictus Podcast o epílogo sobre ele. A gente já tá, inclusive, negociando passe com pessoas lá no Discord pra gravar junto com a gente. Gente que lê o livro e quer conversar sobre ele. Então, muito em breve, deve aparecer aí pra você no feed um epílogo sobre os dois irmãos encerrando essa experiência. De novo, passe adiante isso, principalmente as pessoas que estão prestando vestibular, pra que elas consigam intensificar ainda mais a experiência de leitura pra elas e tornar o livro ainda mais memorável. E se você não tá prestando vestibular, e sei lá porque tá aqui, né, mas não leu o livro ainda, vai ler o livro. É um livro imperdível pra sua vida, né? Sim, sim. Nossa, imperdível. E obrigada, Milton Ratum, aí, a sua criatividade, sua cabeça. Possivelmente, você deve ter passado por alguma experiência pra chegar a essa narrativa, a esse enredo, mas muito obrigada. É muito bom saber que eu li esse livro. E aí, bora pro próximo, que a vida é assim. É isso aí. Já temos livro pro próximo diário de leitura, ou pelo menos pro ciclo aí, prefácio diário de leitura aí? Temos, na verdade, já saiu o prefácio dele, né, o nosso querido O Velho e o Marto, até com ele aqui, pra quem tá no Discord e consegue ver, uma edição lindíssima do nosso querido Ernest Hemingway, nosso Ernesto, né? E é um livro bem curtinho também, menor do que até Os Dois Irmãos, que já é um livro curto, então, tô animada, agora a gente tem que fazer, porque tá gravado. Não, vamos fazer sim. Então tá, você já conhece o Ictus Podcast, conhece também o nosso outro podcast, né, se você é cristão, ou pelo menos tem algum interesse pela Bíblia, a gente tem um podcast chamado Leitura Bíblica Comentada, onde a gente faz exatamente o que a gente faz aqui no Diário de Leitura, só que com a Bíblia, né? E como tem um pouquinho mais de capítulo, vai demorar uns 25 anos pra gente terminar. Então, toda semana, às terças-feiras de manhã, a gente lança um episódio onde lá sim a gente faz a leitura do capítulo da Bíblia, tá? A gente conseguiu os direitos com a editora Mundo Cristão, que emprestou a tradução pra gente. Então a gente faz a leitura e a gente conversa sobre essa leitura sobre a Bíblia. É um projeto que eu gosto bastante e eu acho que tem grande valor tanto pra cristãos que querem se aproximar das escrituras, quanto pra pessoas não cristãs que simplesmente querem conhecer um pouco mais da Bíblia, numa vibe um pouco mais descontraída, um pouco mais informal. Então conheça lá, procura por Leitura Bíblica Comentada ou acessa o nosso site, né? Tem tudo por ali, ictus.com.br. Lembrando I-C-H-T-H-U-S. As pessoas tendem a arrancar um H às vezes o primeiro, às vezes o segundo. Lembra que tem dois, tá bom? Beleza. Então até o epílogo ou até algum outro episódio aí do Ictus Podcast. Foi muito bom estar com vocês e desculpa a emoção do momento aí, mas foi mais forte do que eu. É isso aí, pessoal. Ler, como eu coloquei no meu Instagram no dia que eu terminei esse livro, ler é muito bom, mas ler livros bons é melhor ainda. Então é maravilhoso e muito obrigada pela paciência, audiência e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.